Esse aqui é a flange do Ford Ka mesmo. Então, galera, isso aqui é do Kinder, ó. Esse é do Fiat Sebel. Esse foi usinado tudo em CNC, feito em madeira. Mas explica como que você desenvolve, por exemplo, um comando que nem eu. Tinha um Clio com o que tinha um comando seu RE2. Fala aí, galera. O Anfit está no ar aqui na Carline. Como é que pronuncia, Carline? Competizione? Competizione. E esse aqui é o Carline. Tudo bem? A gente mal chegou aqui, ele já falou que preparou uma surpresa, um presentinho para nós. Então, vamos descobrir o que é que ele fez aqui, o que ele aprontou. Bom, então, por exemplo, você tem um carro ano 86. Quebrou uma peça de plástico. Você vai lá, eles fazem o 3D, imprimem a peça para você. Então, a gente, na época com o Senai, isso é no ano 2009, mais ou menos. Fiz uma parceria com o Senai. O Senai tinha umas impressoras que não sabia muito nem o que fazer com elas. E a gente aproveitou para desenvolver as matrizes de fundição. Então, eu sou um dos caras que começou como impressora 3D, né? A primeira impressora 3D nacional foi eu que comprei, né? Isso já faz mais de seis anos. Então, a gente agianta bastante coisa aqui. Esse é o suporte que ele cria, né? Então, o que eu fiz de presentinho para vocês? As cormentas são de longa. Que legal! Só para vocês verem o que é a corneta, né? Ela é um desenho real, né? E depois, a peça. Nossa, que legal, velho! Então, você vê que ela tem bastante... Bastante não, ela é idêntica. Só que esse modelo foi feito na impressora 3D, levado para a fundição. E esse é o desenho que eu desenvolvi no 3D. Puta, que legal, cara! Então, essa é a tecnologia da Carlinho. É o único, digamos, fabricante nacional que fez isso. Você sempre faz antes no 3D para depois passar para a fundição, né? Para ter certeza de que é isso mesmo que você precisa, né? E a última... Deus, a... A nossa coragem, o que a gente fez por entre nós e... Essa foi a maior audácia, né? Eu fiz tudo com o leitor completo. Fizemos o projeto em 3D. E todo o modelo foi girado na impressora. Deu bastante trabalho, mas a gente conseguiu. Você vê que a qualidade dele é uma peça... Extra bem de pertinho aqui. Essa é a pecinha, né? Um pouco o que a gente fez aqui. Esse aqui é a flange do Ford Ka mesmo. Então, galera, isso aqui é a do Kinder, ó. É a flange que vai apoiada nas ITBs e no cabeçote, né? E aqui vão as cornetinhas. As cornetinhas. Essas são para vocês, né? Show de bola. Esse crescentinho. Sei lá, você põe em cima da sua mesa. Sim, decoração muito legal. Muito obrigado. Não, bobagem. Mas pelo menos para... Posso ver esse material? Tenho curiosidade de pegar ele na... É uma fibrinha, né? Tipo, parece... É meio isopor, meio... Não, não. Ele é um plástico... É um plástico duro, né? 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 Se você pega a corneta mesmo, é dura, né? E tem muito mais rigidez que a madeira. Bem mais. E é mais barato de produzir também, né? É, mais... De certa forma. Mais ou menos. Porque, por exemplo... Ela ficou a noite inteira para fazer essa plástica. Sério? Eita. Então, por exemplo, para fazer uma peça dessa, fazer um modelo, são duas semanas. Só para fabricar essa peça. Você tem que parar a máquina para deixar só fazendo essa peça. Só essa peça, né? Bom, deixa eu pegar. Olha. Obrigado. Que legal. É bem duro, né? Você vê que ela é bem firme mesmo. É funcional. Por exemplo, se você quiser fazer um teste na bancada de fluxo, você monta... Pode usar ela. Normalmente. Olha que legal. Show de bola. Bem legal. Quando a gente fez o One Trottle, eu tenho aqui, ó. Essa foi com outra repressora. Olha aí, né? A gente aposentei ela, né? Foi essa aqui. Essa foi a segunda repressora que a galera me comprou. Nossa. Dá para ver que ela é bem antiga, né? É. Construção e tal. E ela mais... A gente aposentei ela. Olha que louco. Essa peça foi tirada naquele laço. Fizemos em duas partes porque a mesa era pequena, né? Então, é... Vocês querem ver como ficou o coletor? Claro que queremos. Para já. Isso aqui já é o modelo propriamente dito, né? O modelo de partido. Isso vai numa placa. E daqui sai a peça. Olha que louco. Esse é o One Trottle, né? Que a gente desenvolveu aqui. É... Essa peça aqui. E tudo que você faz aqui, você passa antes pela impressora 3D? Quase tudo, não tudo, né? Algumas coisas a gente realmente faz para tentar diminuir o custo. E fazer isso, digamos, verdadeiramente, ficaria muito, muito caro. Entendi. Impossível. Uma empresa de ser parte pequenininha como eu sou, não conseguiria, digamos, ter 12 kits hoje nessa área. Entendi. Então, a impressora 3D me permitiu, dentro de uma qualidade razoável, ter um custo acessível. Legal. Show de bola. Então, é... Ainda, os plásticos que tem no Brasil não são aqueles que a gente precisaria para a parte da indústria, né? Nos Estados Unidos e na Europa tem plásticos que são derivados do nylon, bem duros. Eles fazem engrenagens, né? Por exemplo, para monta. A gente até fez aqui uma... Veio um rapaz com uma monta, fizeram tudo. Está funcionando até hoje, mas fica uma coisa bem... Não é a mesma coisa que eles têm lá. Sim. Isso daqui já está funcionando. Impossível, eles já têm plástico de cera, onde você faz o modelo. Legal. E a cera derrete com metal quente, né? Então, você não precisa fazer, digamos, modelos... Tem um modelo que ele perdura no tempo, né? E tem outro que se destrói na hora de você fundir. Olha que legal. Para protótipo. Para protótipo. Esse daqui, por exemplo, é do Fiat Sevel. Esse foi usinado tudo em CNC, feito em madeira. Olha que louco. Você vê que é uma coisa muito bonitinha. Muito legal. Os portos 3D e tudo. Esse é do Sevel, né? Isso. Esse é um modelo. Esse é um protótipo que a gente fez, que são as coquilhas para os comandos. De válvula de corsa. Tudo feito em impressor 3D. Que legal. E como é que daqui, como é que sai a produção do comando? Você... É... Dá para perceber, né? Se eu te falar assim, você acha que foi feito mal bem. Sim, sim, sim. Mas se você ficar mais de olho nessa atmosfera aqui, ela em parte está aqui na peça. Aparece de vez em quando, né? Aqui, olha. Então, esse modelo feito com impressora 3D. Que absurdo. E não parece? Não parece. E olha como é pesado? Exatamente. Olha. Ele é normal, né? É exatamente normal. Faço 5kg. Para mais, se bobear. 3kg. 3kg? Olha. Então, essa é uma tecnologia que me ajudou muito. Aham. Para resolver as coisas, né? Por exemplo, eu... Se tem que mudar alguma coisa, alguma cota, eu refaço o modelo, eu placo novamente e mando para você. E manda ver. Ô, Carly, e eu sei que para algumas pessoas é bem claro, né? Essa parte de preparação. Mas explica como que você desenvolve, por exemplo, um comando que nem eu. Eu tinha um Clio com o que tinha um comando seu, o RE2. Como que você desenvolve essa diferença de graduação, de lobby, levante? Como que é feito esse estudo? Bom, geralmente, a parte de comando de válvulas é um capítulo bem complicado. Eu fui atrás de muita literatura, né? Porque, por exemplo, você não consegue realmente, né? Ou a literatura normalmente era muito estreita nisso daí, né? Você tem dois caminhos. Eles falam o que é rendimento volumétrico, né? O que incide no rendimento volumétrico, que eles chamam de coeficiente de enchimento, que é o retardo, o fechamento da válvula de admissão. E, por outro lado, você tem toda a cinemática para construir o comando. Mas não há uma fórmula que te diga, olha, com C de levante, com 320 graus, você tem X de potência. Isso não existe. Então, por exemplo, você tem um programa muito sofisticado, como o Ricardo, outro é da própria Lotus. São simuladores, onde você monta teu motor lá, virtualmente. Você põe tal comprimento de duto, tal diâmetro de válvula, tal pistão. Aí você vai, ele fala, olha, sai com esse comando. Você põe o perfil do comando de válvula e você vê o desempenho que ele te dá. Aí você vai variando, digamos assim, arbitrariamente o teu perfil, até você chegar no resultado que você quiser. É simulação. Não tem uma fórmula certa. Não é nada certa. Agora, você faz um, faz dois, faz dez, faz vinte, faz dez anos, aí você já pega a receita. Então, você vai, esse perfil, em vários motores, ou, digamos, essa característica de perfil, em vários motores, me trouxe mais ou menos esse resultado. Então, você já atrela, que esse perfil é para esse resultado. Então, tive a sorte que em dez anos a gente experimentou comando pra caramba, né? Mas sempre foi, se não foi gol, bateu na trave. Mas isso é uma coisa que eu tenho realmente de satisfação. Muito raro um comando ter voltado, porque ele tem perda de potência. Um exemplo. Uma vez, quando, em 2009 saíram os roletados, o GM roletado, antes já tinha o perfil. Aí, em Curitiba, estavam fazendo a categoria de Rally do Celta, e queriam usar o motor 1.4 roletado. Aí, mandaram para a Argentina, achando que aqui a gente não tinha capacidade para fazer. O que vinha da Argentina perdeu vinte cavalos do original. Você está brincando. Aí, Carlinhos, você foi fácil. Aí, ele ganhou, né? Agora, eu fui o mais corajoso, porque saí para desenvolver. Isso é por a cara pra bater. Não somente o perfil, mas também o material. E aí, a gente equacionou matematicamente vários perfis que funcionam. Mas, para resumir, é experiência. O que te dá, digamos, o que esse perfil funciona, é experiência. Você tem que... Você passa a ter um feeling, né? Para sentir o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, eu te falo, olha, para você, para filmar, tem que ter esse quadro, esse quadro. Você vai ver que na prática, é aquilo que não funciona. Entendi. Então, você tem que sair com um parâmetro, né? Mas, por exemplo, você sabe que o coeficiente de enchimento tem a ver com o retardo ao fechamento da válvula. E, bom, o adiantamento, a abertura da válvula que te dá, é te dar torque. Então, o motor com menos lobby center, ele dá aquela pegada. Eu me lembro que, quando eu comecei a desenvolver os comandos, todo mundo achava que o lobby mais fechado dava mais final. E, ao contrário, te dá mais pegada. Não te dá final, tira final. Porque você está prejudicando o, digamos, o fechamento da válvula, no final dela, na verdade. E isso acaba dando um menor coeficiente de enchimento do cilindro. Então, tem menos potência. Mas, o overlap, digamos, que faz com que o motor enche mais rápido, melhor, né? Em baixas rotações, te dá pegada. Então, o torque aumenta. Entendi. Outra coisa que eu aprendi foi a permanência, né? Você tem dois problemas com a permanência. O primeiro problema é, o motor com muita permanência, você tira, eles falam de compressão dinâmica. Eu gosto de falar de compressão efetiva. É aquela que vai ficar mesmo. Porque quando você retarda o fechamento da válvula de admissão, você diminui no teu ciclo a fase de compressão. Que ela começa quando a válvula de admissão está fechada. Aí começa o verdadeiro ciclo de compressão. Se você retarda muito isso, você acaba prejudicando o teu momento de fechamento de válvula. Tua compressão final. É por isso que o turbo, quando você abre o logicenter, quando você entra com pressão, você não tem esse problema. Tua compressão vai lá em cima, tem muita potência. Então, por isso, quando você pega um comando de turbo, faz com 112, 116, 118, fica um capeta. Porque você não tem esse problema de matar a compressão, né? Porque já entra a compressão lá. Entendi. Nossa, que legal. Olha o que a experiência te fala. Isso não está no livro nenhum. Você tem que reduzir pela experiência, analisando o que o livro te fala e o resultado da experiência. É o estudo e a prática, né? É, exatamente isso. Um não anda sem o outro. Isso que a gente faz, né? Então, por exemplo, levante. Levante é muito bom. Os cabeçeteiros vão matar a cara. Eu não sou muito fã de aumentar a válvula, mexendo. Por quê? Carlinhos, sua teoria do cabeçote aí, como é que funciona? Beleza, vamos lá. Quando você aumenta a válvula, né? Você tem um primeiro problema. Você tem essa área aqui, que é a área do pistão, digamos assim. Você tem a área aqui da válvula. E o que determina, digamos assim, a relação de velocidades, essa relação entre os diâmetros, ou entre as áreas. Você tem a área do pistão e a área da válvula. Então, o pistão imprime uma velocidade aqui no duto. Então, aumenta a válvula, você diminui essa diferença. Então, acaba prejudicando a velocidade dos gases. Quando você dá mais levante, você trabalha aqui o que se chama cortina, né? Que é essa área periférica aqui, não é essa área aqui. Então, você deixa a válvula pequena, você vai no levante. O que acontece? O comando, ele abre a válvula devagar. Então, com o pistão que está no ponto muito subida, vai descendo, devagar, a válvula também vai vindo mais ou menos devagar. Então, você tem uma relação diária, que é variável. No começo de abertura, é pouquinha, até chegar no final. Por isso que no e-bomb, no meu caso, no e-bomb, na minha atoria, digamos assim, você aumenta a válvula. Porque você cria uma relação, você prejudica muito a baixa. Os livros mostram isso. Quando você aumenta a válvula, a curva de torque, ela abaixa muito. Se você vai no comando, a curva de torque, ela realmente, ela se mantém. E eu mostrei isso daí. A gente fez um comando para pé, com 12,5 de levante, 300 graus. Fizemos para a Argentina, para os Mijer, de lá, né? As aerolinhas. E colocamos um motor 1.8. Ele aumentou 30 cavalos. O louco! Ele aumentou o torque de fábrica e deslocou o torque somente 400 giros. Então, ele tem a pegada do carro original. Ele tem 300 gramas, né? Com 12,5 de levante, e ele vai até 7.400 giros. O louco! Nossa! Um pouco oito. O pico de potência vem a 6.8. Ele tem uma curva de potência. E sem enquadrar, o cara jogou, colocou no meio. Desafou. O preparador foi o creme, que fez essa experiência. Ele ficou fascinado. Que legal! Isso é a teoria. Se você vê, por exemplo, com pouca permanência, com o diâmetro de válvula original, só com 12,5 de levante. Lógico, o perfil tem muito a ver. Sim. Hoje eu trabalho com muitas mais acelerações. Antigamente, era muito tímido com isso. Não, porque a gente utilizava a mola original. Hoje, dane-se a mola. Tem que pôr carga inicial e pão na máquina. Aí, os comandos são super agressivos. Ele dá uma cacetada mesmo. O que veio muito resultado. Porque a aceleração é como se você... Essa experiência. A aceleração no perfil do comando de válvula é como se você fechasse o log center. Então, te dá mais pegada de baixo. Mudamos muito. Em 2009, quando a gente começou, a 2019. Muito legal. E o que você trabalha hoje aqui a pronta entrega? É para a GM? É para a Vox? É para a Ford? Qual é o que você mais tem aqui para desenvolvido? Ou é sempre, assim, sobre demanda? Como que funciona? Trabalho... É que eu não consigo, digamos, ter um estoque muito pronto. Porque você, por exemplo, você me liga... Você tem equipamento de 40, tem de 45. Aí faço de 40, né? Mas, assim, tem meio que encaminhado. Tem tudo semiosinado, como você vê. Está tudo, digamos, encaminhado. Estou aqui de matéria-prima, tudo. Agora já fui praticamente embora. Esses comandos também. Aí, eu só... A fabricação, ou seja, só a parte de usinagem, essa matéria-prima está tudo aqui mesmo. Entendi. Isso aqui temos três em estoque. Aí já dois estão comercializados. O Opala também já tem aí, mas até usinhar e tudo isso já vai embora. Que legal. Então, a gente tenta diminuir o prazo, né? Mas entre 20 e 30 dias. É o prazo padrão, né? Não, não. É porque não tem como. Ah, leva bastante tempo para desenvolver. Não tem jeito, né? Por exemplo, para você preparar um lote de 5 kits, são duas semanas. É bastante tempo. É porque tem acionamento. Vamos ver se deu para a gente. Esse já vai para o cliente também. Ó, galera, esse aqui é de Opala, motor 250S. Então, você tem toda a parte de usinagem dele. Qual foi a sacada dessa daqui? A gente fez a peça inteiriça. Então. Geralmente, o pessoal faz por partes. Isso dá um alinhamento aqui. Então, também, ele é frágil, né? Um equipamento com frio. Se você bate, se você torce, ele acaba entortando. Mas ele é uma peça única. Então, você tem que cozinhar isso daqui, tem que cozinhar isso daqui. Tem que fazer dispositivos, terminar os dispositivos para você prender tudo na fresa. Então, demora até você fazer o setup. Tem que pôr as máscaras para você deixar tudo alinhado. Entendeu? Isso daqui tem a mesma altura para o acionamento. Ele não está torto. Já o patrão vai abrir igual, né? Tem bastante cuidado a se tomar. Exatamente. Isso você manda cortar no laser. Aí, volta aqui, tem que fazer a rosca. Enfim, isso tem que cortar, fazer. Aí, quando você junta todo esse processo, tem que pegar as cornetas, tem que tornear, tem que frescar, tem que... Se junta todo esse processo, vai embora. Então, não adianta você querer... Tem que ter muita gente aqui, sei lá, três pessoas, quatro pessoas para somente produzir os kits. Aí, o custo é o cuidado. Fica muito alto. Fica muito alto. Já é alto pelo tipo de produção que a gente segue... Pelo tipo de produção com que a gente trabalha, né? Qual que é o valor de uma peça dessa hoje? Hoje, no nosso site, está 3.850. E não é caro. Pela qualidade? Pela qualidade, pela funcionalidade da peça, não é caro. Você está vendo, né? Por exemplo, a flautinha tem que fazer para ver os negócios, tem que cortar, fazer tudo, né? Então, você volta ali, né? Encaixa certinho. Mais ou menos, né? Muito legal. Aí, depois tem que polir. Está escovando agora, não polir. Tem todo o acabamento depois, né? É, que a gente tem uma politriz aí, mas eu tomo... Deu problema. Escovando, não. Só tomo escovando, porque demora pra caramba. Ah, sim, sim, sim. Aí tem que fazer cinco kits, você está dois dias só podendo flauta. Aí não dá certo, né? Não dá certo. Esse cara que me mataram. Galera, é isso aí. A gente veio aqui produzir um monte de vídeo. Então, esse é um dos vídeos, o primeiro vídeo aqui na Carlinha para vocês. Ele contou um pouco de como que funciona aí, do desenvolvimento dos comandos e tudo mais. Então, é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Segue a Carlinha nas redes sociais. O site dele está aí na descrição também. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, ativa o sininho aí e não se esqueça de se inscrever no canal, né? É isso. É isso aí. Muito obrigado, Carlinha. Muito obrigado. Está lavando a mão ali. Fechou, galera? OneFifty é nóis. Falou, valeu!